Oi gente, hoje mais um vídeo de Batman Origins aqui no canal, hoje é depois daquela aparição no Coringa em Batman, não, que Batman, em Gotham Ocean's Bank, aqui eu acabei de ligar o PS3 e ligar o jogo, e vamos né, nossa eu gravei, eu estou gravando hoje 3 vídeos para postar no canal, todos de Batman Origins para eu postar nas séries, porque gente, eu não vou gravar Batman, eu não sei se eu vou conseguir gravar Batman Origins nas férias, por isso que eu estou gravando uns 4 episódios em um dia, aí eu não vou postar mais diário, eu vou tentar postar no mínimo um vídeo por semana, durante as férias, depois eu vou continuar, na frequência que eu estava. E agora ela ainda vai ligar o jogo né, pronto, de boas aqui, ligando o norte de God, 30 de junho de 2020, história, continuar a história. Pronto, é aqui que eu parei, gente, no vídeo passado, que era meio que eu estava batendo em uns policiais, aí pera, deixa eu focar a tela, aí, aí sim. Ok, agora tá lindo até. Agora eu tenho que investigar a siderúrgica Sayones. Ah, nossa, que susto, é que tipo, eu voltei aqui para Batman Origins, porque eu sabia que eu tinha que voltar aqui, que susto, mano. Nossa, eu achava que não tinha dado o save, mas tinha dado, mano. Nossa, eu assustei, tanto que eu fui lá no mapa para ver que missão eu estava, eu estava na missão de investigar a siderúrgica. Nossa, que susto que me levou aqui. Nossa, agora eu morri. Agora eu morri. Agora eu morri. Agora eu morri. Eu morri. Eu morri. Pera, eu tenho que desimparar. Tem uns caras aqui, mas eu não vou perder tempo batendo nele Eu não vou perder meu tempo batendo nele, porque eu tenho um outro aspecto pra fazer E eu sinto que se eu fizer isso o vídeo vai ficar muito longo Porque a Ciderurge é meio grande, se eu não me engano, eu não lembro, eu joguei esse jogo faz tempo Não faz tempo, faz sei lá uns 2 meses, por aí Eu ganhei de aniversário Aí agora a gente tem que ir para a Ciderurge dos Sayones Que é lá onde o Coringa vai estar Porque eu interrompei o Coringa Não, eu interrompei um dos capangas do Coringa e ele disse que estaria lá na Ciderurge dos Sayones E provavelmente eu vou ter que atacar, ah sabia Esse daqui Ah não Ele ferrou todo Como é que eu ia saber que eles iam me ver velho? Como é que eu ia saber velho? Ah agora eles já sabem que eu estou aqui Ferrou, ferrou É que eu sei um ponto estratégico Ah Ah A Ciderurge, papão Tá, tem um sniper no campo ali Eu vou atacar ele pelas minhas pistas Ninguém me viu Ninguém me viu Aí eu subo aqui Né? Ai que uma onda Deixa eu ver se tá gravando É, tá gravando e tá com 5 minutinhos Ai pera gente, deixa eu tirar o fone do O carregador do controle Nossa, tem quantas? Não, não dá pra ver muito bem quantos tem Aqui Aqui ele vai encontrar o corpo E vai ficar procurando em cima Então eu tenho que encontrar o outro lado Ou não, só fica aqui né Pera, ali é um ponto de observação? Eu não sabia Nossa, eu nem sabia que tinha aquele ponto Ai não, não, não Ai não, não, não Quase me ferrei, quase ferrei tudo Ali ó Aqui vamos lá de novo Será que alguém me ajuda aqui? Aqui A gente não era grande mais violenta na cidade Ainda não acabou, agora Nossa, caramba, onde eu estou indo? Nossa, que tipo eles me veem? Muito fácil também Fumaça é o que tem Que de novo? Opa 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 Aí, nossa mano, pula muito velho Você viu que eu passei reto E agora estão todos juntos Tem seis Não Estra aqui, hein? Aê, ataquei mais um, gente Nossa, o vídeo já tá ficando longo Tá com quanto tempo? Oito minutos? Isso daqui é complicado, gente Eu tô ficando complicado Tá com quanto tempo? Tá com quanto tempo? Tchau 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 É isso aí? É isso aí? É só ele. Ufa, gente, isso daqui demorou, velho. Já tá com 13 minutos de ruído. Isso, eu entrei, mano. Nossa, isso daqui foi difícil e demorado. É que tinha uns seis, eu acho. O chefe do governo é um baita, não dava pra saber se era ele, mas não mais consegue isso. Ele dava a cara com os maiores. Agora tem um hotel de que ele tá se tratando. Nossa, cara. Vocês são irritantes, hein? Quem pegou a cara? Esse cara. É que eu tô sem contra-atacar, não sei porquê, mas o botão tá brigando. É que eu tô sem contra-atacar. É que eu tô sem contra-atacar. É que eu tô sem contra-atacar. Eu tô sem contra-atacar. É que eu tô sem contra-atacar. Ele tem mais tantos esses. Tá bom. Eu preciso descobrir o código para destravar essa porta. Como assim você descobriu o código? É por aí? Ah, eu tenho que vir por cima porque ele não funciona. Eu tenho que vir por cima porque eles estão falando de uma arma letal. Eu tenho que vir por cima. 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 Vamos lá. 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 Atenção Morri Ah, mas velho, isso é impossível, mano É impossível, é impossível, eu não consigo Acho que vou ter que encontrar outra pessoa pra brincar Oh, a gente estava se divertindo tanto Nossa, é muito difícil isso, velho É muito difícil Se ele passar pela gente, qualquer um que sobreviver vai se arrependendo por um homem corrido E também não, né? Ele veio voando para o outro lado. Isso! Agora eu estou se bravando com muito mais ilha. Não! Não posso deixar que ele me segure. Dá muito dano. A segurada dele. Isso! 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 Nossa! Eu fui mais velho. Isso é muito difícil, mano. Velho, isso foi muito complicado. Fiquei até aqui quieto e parado e tenso. Caramba! Nossa! Nossa! É aqui agora. O que eu faço? Ai, ai! Agora fica... Tem que achar um jeito de atravessar aquela parte. É aqui que eu faço a parte. É aqui que eu faço a parte de lá. O que eu faço? Eu faço uma parte de lá. Não sei se eu faço isso. Eu fiz aqui tudo. Vem melhor Que isso? Que infeciso Tá gente, o vídeo vai ficando por aqui Espero que tenham gostado Tá O vídeo vai ficando por aqui Espero que tenham gostado Nesse vídeo a gente invadiu a Sinterúrgica E agora Derrotou esses caras Né Então o vídeo vai ficando por aqui Espero que tenham gostado Até o próximo vídeo de Batman Com origens aqui no canal Ó a dancinha do Batman Gente, eu vou procurar aqui mais um save Ó, tá salvando de novo Tá, isso daqui é fácil Gente, então até o próximo vídeo de Batman Com origens aqui no canal Nesse vídeo a gente fez até que bastante coisa O vídeo ficou bem longo Até o próximo vídeo E Espera gente Deixa eu derrotar esses caras antes Eu vou fazer esse daqui Vem Ai, pera Eu tô tentando dar Ah, não tá dando E Tchau gente Tchau gente Tchau gente Aqui Tchau gente Tchau gente Tchau